Fala, fala galera, beleza? Eu sou o Daniel. E aqui é o Barbosa. Como vocês sabem, a gente faz parte do canal do Tecnube. E pra vocês, galerinha, nós temos uma parada muito bacana pra apresentar. Barbosa, o que nós temos hoje aqui? Então, Daniel, hoje nós temos uma parada muito top, né, cara? Nosso Gamepad aqui da Multilaser. É! Isso aí, tá quebrando nosso galho aqui, relembrando a nostalgia lá do Super Nintendo. Nintendo, PS1. Então, muito bacana. Nada melhor, né? Muito bacana. Barbosa, é muito bacana o controle, tá? Bem legal. E vamos começar aqui pelo corpinho do controle. Ele tem dois analógicos, os botões direcionais tradicionais. Dá pra você configurar, no caso do PS1, L1, L2, né? R2, R1. E bem portátil. Achei o corpo dele bem pequenininho. É leve. Sim. Eu achei que ele deveria ser um pouco mais pesado. Mas, de repente, com o aparelho a gente vai ter uma experiência um pouco melhor. Ele cabe, Barbosa, é... Aparelho de até 5,5 polegadas. Que ele consegue prender aqui na haste dele aqui, né, velho? Bem legal, tá? É um aparelho que tem uma autonomia da bateria sensacional, cara. Eu vou te falar que eu fiquei praticamente... Uma carga horária de demoração de até de 10 horas, cara. É... Direto. Eu não joguei palco errado, mas é... Joguei 3 horas, anotei, mais 4 horinhas, anotei, entendeu? Então... Dura bastante. É de 10 horas em diante. Uma autonomia muito boa. Ele é uma média de 3 horas e meia, 2 horas e meia pra completar a carga dele. Tá, Barbosa? Mas ele é bem tranquilo, né, o V8, né, cabinho V8? Isso que é muito interessante é isso aqui, ó. Você pode pegar o seu... Simples, né, cara? É o carregador, seu celular, se você tiver um tablet, é... Da maioria, hoje é padrão, né? Padrão, é padrão. Você não fica na mão de carregador, né? Qualquer gaveta lá, você vai achar um carregador desse, né? Qualquer gaveta, avó, tio, primo, todo mundo salva, né? Então, Daniel, a bateria dele não é removível também, né? Não é, ele é emotivo. Não sei se isso é uma vantagem ou uma desvantagem, mas não tem problema nenhum, né? É, ó, Barbosa, a gente já tava com um bom tempinho já com esse aparelhinho, né? Ela tá tendo uma autonomia muito boa, não tá caindo a durabilidade da bateria durante os jogos, até porque o dispositivo aqui é simples, nada mais é que uma plaquinha, um conector via Bluetooth e mais nada, cara. Dá pra roncar legal. Apesar de ser leve, parece ser bem, bem guerreirinho o aparelhinho, tá? É, bem trabalhado. E a equipe tem uns 3 LEDs de notificações, o Barbosa, que cada um LED, ele significa pra um tipo de jogabilidade. Isso aí, Daniel. O primeiro LED que ele acende, vou mostrar pra vocês já já, é um modo padrão, suportado pra vários jogos, por exemplo, emulador de PS1, emulador de Super Nintendo, alguns jogos tipo Real Race. Isso, esse jogo mais para Android mesmo, ele pega no bar. Mais para Android, pega, exatamente. Tem vários tipos de jogos. A maioria. Quando ele acende 1, 2 e 3, é um modo que ele borde pra simuladores, é focado mais pra simuladores. É mais pra simuladores, tipo aquele Eurotrunk, esses estilos assim, né? Isso, ele te dá um conteúdo diferenciado. Cada jogo com o seu fabricante, ele disponibiliza pra você, em alguns jogos, as configurações, onde você quer botar, por exemplo, uma seta, direcional de freio, freio de mão. Isso. Em determinado dos jogos, né? E quando ele acende o segundo e o terceiro LED, ele fica no modo jogos tipo touch, tipo Angry Birds, sabe? Você puxa o direcional, solta o bichinho, sai voando, né? Isso, assim, pô. Então ele reconhece vários tipos de jogos, só até um pouco de compreensão e configurar. Mas, vamos lá. Vamos lá. Vamos mostrar uns joguinhos? Vamos mostrar o jogo? Vamos lá. Vamos lá. Só pra ver que o valor dele tá baratinho, né? Cara, eu acho que tá de 150 reais pra baixo. Existem vários modelos, mas esse que a gente tá apresentando hoje aqui é o JS076, se eu não me engano. JS076. É isso aí, né? Eu tô muito satisfeito, tá? Apesar de ele ser um pouco leve. E aí, Daniel, não sei se você chegou a dar uma olhada ao IPH. Ele é igual ao IPH, cara. Não perde nada. Não perde nada, né? O Multilaser. Foi uma bela jogada dela aí. Sim, sim. Eu achei que o Multilaser trabalhou muito bem no acabamento dele, tá? Ele tá bem confortável. Algumas pessoas que tem um muito grande, eu acho que vai sentir um pouco de falta de pé no início. Mas é questão de costume mesmo, você apoiar com os dois, três dedos aqui atrás e poder usar os direcionais e tudo mais. Vamos mostrar como é que configura? Porque tem um padrão na Waze que às vezes a gente se perde. Só vou mostrar pra galera aqui o esquema do... Ele não é do estilo DualShock, não, né? O R3 e o L3 não funcionam. Ah, é. Porque alguns controles tipo no PS3, PS2, você clica, afunda os analógicos, ele tem um terceiro botão, né? Um clico em cada analógico, né? Não tem. É tradicional. Tipo Nintendo DS, PSP... Só pra direção, né? Só pra direção mesmo. É só direcional, tá? Bacana. Vamos lá. E fazer essa configuração aí, é fácil? É fácil. Olha só. Vamos pegar meu celular aqui. Vamos começar com o joguinho SoulCraft, tá? Mas antes disso, a configuração. Vou começar do zero. A princípio você vai segurar o botão Home e o X. Pressiona. Ele vai piscar. Mantenha pressionado. Olha lá. Tá em modo busca. Pareamento. Agora, Barbosa, eu vou lá pro meu aparelho. Eu vou lá na área de Bluetooth. Vou ligar meu Bluetooth. Vou lá em configurações do Bluetooth. Vamos lá. E vamos... Parear, né? Parear. Vamos pesquisar o controle, né? Ele tá pesquisando. Daqui a pouco ele vai aparecer pra mim. Olha lá. Ele já apareceu. 076. A N. Vou simplesmente clicar. Aguardo o pareamento. Destino o pau de selfie, né? Isso aí. Estino o pau de selfie. Danado. Beleza, Barbosa. Olha só. Tá pareado o meu gamepad aqui. Tá? Volto pra tela inicial. Eu vou lá pro seu clube. Você já consegue até usar ali, né? Pela tela inicial. Exato, exato. Algumas determinadas funções. Ele já... Eu já executei o jogo. Foi mal. Algumas determinadas funções. Ele já até abre no... Você consegue clicar ali. Manusear. É. Olha lá pra baixo. Aqui. Direcional dele. Ele fica funcionando, né? Maneiro, maneiro. Vai rolando. Não sei se a galera vai conseguir ver aqui. Porque tá... Tá. Tá bem claro. Mas enfim. É bem funcional. O foco é game, mas você faz algumas funções básicas ali na execução. E pra prender, né? Não tem muito mistério. Você vai abrir as travinhas deles aqui. É de segurança. É muito importante você prender bem. Pro seu aparelho não cair, tá? Imagina só o prejuízo. Opa. Aí fica ruim, né? Olha lá. Você jogando ali, viciadamente, um pequeno ali dando porrada pra tudo que é lá. Puxou. Empolgadão lá com o Ed, né? Carrochão. Tá, gente? Tem trava superior e inferior, tá? É muito importante verificar se tá bem presinho o aparelho pra não sair cara brincadeira, tá? E fica certinho, né? Fica justinho. Não incomoda. Olha lá. E dá uma segunda se tá legal. Show de bola. Vamos botar qual jogo aí que você vai entrar. Soulcraft. Soulcraft. Não sei nem se eu tô falando certo, mas... Então, Daniel, vamos jogar de que? Vamos lá. Eu vou jogar de bárbaro. Sou um cara muito rebelde. Bárbaro. Normal, né? Normal. A peste para continuar. Vamos lá, Barbosa. Aqui ele já vai mandar no mapinha, no caso do Soulcraft, apertar aqui no caso a letra A. Olha só que bacana. Ele já reconhece os comandos. Então, vamos meter pancados esses bichos todos. Beleza. Bacana, hein, cara? Top, né, cara? Você que tá jogando aí, lembra bem mesmo o console, né, cara? O console, cara. Bem tranquilo. Tu joga de boa. Aqui ele já vai... Tá mandando dar um fazer um outro comando, usar o botão X, cara. Isso, tá no tutorial, né? Tá aqui no tutorial, cara. Tá suave o jogo. Sou meio noob ainda, mas... Vai jogar multilaser, porque algum jogo não rodou. Mas não é culpa dela. Não é só culpa dela, exatamente. A compatibilidade dela com o dispositivo, no caso o aparelho celular, é top. É top, entendeu? Ela funciona, mas aí varia dos jogos. Sabe se ela realmente funciona, se aceita, né? Cara, aprovadíssimo o controle, Barbosa. Jogabilidade... Não, eu tô vendo aqui, cara. Você tá me dando vontade de jorando. É, maneiro, né? E passar aquela história. Fazer, né? É. Vamos fazer o seguinte, vamos testar um emulador aí, cara? Vamos, cara. Vamos ver esse emulador ronca legal aí? Eu sou muito nostálgico, cara. Se você tiver um Tekken aí, eu acho que você deve ter, né? Provavelmente. Ah, dá licença, né? Tem um Tekken 3 aí? Dá licença. Ah, se tu tiver um Tekken aí... Então vamos lá, vamos lá. Vamos mostrar o Tekken aí pra galera aí. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos finalizar agora esse joguinho. A jogabilidade, vocês viram que é muito fácil, cara. É bem compatível com o jogo. É que o Alikin segurou, né? No caso ali, pariu, acabou. Exatamente. Não falta utilizar. Agora, ô Barbosa, baixei esse emulador agora. Tô começando do zero com o Gamepad. Vamos configurá-lo? Vamos lá. Vamos lá. O que a gente tem que fazer aí? Preferências, né? Nós vamos chegar lá até o jogador. Preferência aqui, né? Vamos lá. Não, não. No caso do nosso. Aqui, o jogador default. E... Se você passar na Gamepad, tá? Ele vai... Nossa, é o JS076. Cadê, cadê, cadê? Aqui, né? Ó. E vamos configurar, mapear os botões, tá, Barbosa? Entendi. Deixa eu achar ele aqui de novo. Mapeamento. Agora, mapear botões. Beleza. Botão pra cima. Up. Up. Right. Direita. Down. Baixo. Left. E tá vendo, galera? Eu vou apertando de acordo com cada... Cada direção. Cada direção. Ah, select. Eu aperto botão select. Start. Start. Tá bom. Aí depois de configuradinho, né, galera? Agora, vamos lá jogar. Qual jogo? Porrada. Porrada. Vê se tem o tequim aí, bro. Tequim, tequim, tequim. Tô fazendo com o arremate do jogo, Barbosa. E esse trailer aí? Ah, esse trailer aqui é sensacional, né, cara? Repetaculê. Repetaculê. Então, vamos adiantar. Ah, quero partir por porrada logo. Como é? Quem você vai escolher? Quem? É Ed, né? Quer capilar, né? Muito bom. Leiii. Ferrou. Pau nele. Eu vou tomar pau, filho. Não vai, não. Eu vou. Ah, já botou os dois dedinhos aí. Vai até lá, Daniel? É claro, né? Eu sei que eu vou perder com esse cara. Vai aqui, só porradão na cara, olha lá. Mas só o BR, pô. Ah, BR, rapá. Barbosa, é muito funcional. E lembrando aqui também, cara, nesse caso emulador, você pode remover os controles digitais. Essa marca d'água que tá aí, né? Essa marca d'água, você pode expandir a tela, tá? Você pode fazer editar toda só isso. Dependendo do emulador, cara, você melhora gráfico. Melhora a qualidade de vários. De acordo com o seu aparelho, você vai aumentando o gráfico como ele vai executar legal. Sem LED, entendeu? Vai vir no talo do aparelho, né? Entendi. A gente tá usando o EPS-X, né? Boa, beleza. Super funcional, tá? Eu acho que se eu deixar você jogar aí, você vai zerar com ele, né? Ah, é. Vamos. Super Nintendo, você tem, meu lado, Super Nintendo? É claro, eu tenho, né? Vamos mostrar Super Nintendo pra galera? Vamos, vamos ver. Retro. Retro. Isso que é maravilha. Super, super. Mais tarde, vamos com qual? Mário. Mário, super, Mário. Mário, 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 Mário. Mário é top. Ah, suave, né? Que isso, cara, olha. Velhos tempos, né, cara? Meu Deus. Esse é muito bom. Vamos salvar o quê? A princesa aí, né? Ah, a princesina. Fazer um tour no Mário. A partida mora, né? Só um pouquinho do áudio. Merece, merece. Merece, né? Nostálgico, né, cara? Eu acho muito legal do Gamepad, cara. Com a compatibilidade com a maioria dos emuladores. Maioria. Jogos, né? Muito legal isso, né? Torna o jogo muito mais divertido. Pô, cara, pra quem tá precisando, quem tá querendo, quem curte, é uma ótima escolha, cara. E sabe o que é que é legal? Pô, às vezes eu não tenho condições de tá pegando um console aí pesado, um PS, um Xbox, pô, e tem um celular maneiro. Pô, cara, tu vai fazer um investimento baixíssimo. Isso. E vai ter uma ótima experiência, eu tenho certeza, barboado. Isso. Aqueles caras que você gosta também de jogar uns PNT no Playstation de vez em quando. É claro, claro. Que não precisa ficar carregando se você tiver que viajar e tal, né? É, ou você vai ter um joguinho portátil aí na mão, cara. Vários, né? Exatamente. Vários aí. E sem contar que o catálogo da Play Store, cara, tá cada vez melhor, né? Os jogos, tudo. É só lembrar, galera, aqui, Daniel, que nós não ganhamos nada fazendo esse vídeo, né? Ah, é? Exatamente. Então, galera, se você não tem, vamos supor, o dinheiro pra comprar um GamePad desse, eu tenho um vídeo ali que nós fizemos um tutorial, né? De você usar seu controle de PS3. Exatamente. Que é no YouTube. Você consegue botar ele no seu celular e funciona igual esse, Daniel. Tem lá. O Barbosa vai botar o nível aqui, não vai, Barbosa? O link tá aí do lado aí já, galera. O GamePad funciona, que é uma beleza. Funciona igual esse GamePad aí, entendeu? Basta configurá-lo lá conforme tá o tutorial no vídeo, né, Barbosa? Isso, facinho. Você vai acompanhar lá 10 minutos de vídeo lá, você já consegue configurar e usar também. Fica tranquilo. Eu acho que cagou. Pega, pega. Mas top, né, Barbosa? Top. Muito top. Espero que a galera tenha gostado. O jogo é muito maneiro, de fato, né? Muito projetado. E o GamePad, cara, te dá uma experiência muito melhor com os emuladores, com jogos, com tudo mais, cara. Muito mais. Você tem uma experiência maneiríssima, cara. Curtiu, Barbosa? Curti, Daniel. Curti. Se eu puder, eu vou pegar o Braminha. Vou dar. Agora, como de fato, pontuação. De 4 a 10. De 4 a 10, cara? Fala seus pós, seus contras. Isso. Dá a sua opinião pra mim, cara. Fala pra mim. Vou dar o 9. Só pra não chegar no 10. Só de pirraça. Tá bom. Essa pirraça, por quê? A pirraça é pelo seguinte. Se você olhar no catálogo da Multilaser, no site dela, você vai ver um super controle merecendo pagar uns 500 contos. Mas você pega ele e é aquilo. É bem levinho. Ele não tem aquela... Tipo assim, se ele cair no chão, dependendo da queda, pode ser que ele dê aquela trincada e tal. Você não sente firmeza, cara. Tipo assim, gastaram pouco pra fazer ele, entendeu? Pegaram, botaram uma camadinha de plástico ali. Pô, acho que eu deveria botar um pouquinho de cimento aqui dentro pra dar o peso, né? Um cimentinho, né? Um cimentinho, né? Uma barrinha de ferro aí. Brincadeira. Mas é que eu poderia ter trabalhado mais botar... Vamos supor, se a gente tá com a mão gordurosa, ele fica escorregando. Poderia botar uns agapamentos de borracha. Exato. É um antiderrapante, né? Mas pelo preço, pelo que ele faz, Daniel, tá bom? Pode ver que minha nota foi 9. Tá maneiro, né, cara? Aparelho top, top. Gamepad muito bacana. Eu gostei, eu curti muito. Eu que sou viciado em Playstation 1, né? Eu posso ter certeza que se eu pegar um pra mim, eu vou jogar muito. Vou usar muito. E principalmente pra rapaziada que gosta dos jogos, como você acabou de falar, de PS1. Pô, nostálgico, né, cara? Com certeza. Fora agora a linha pra Android vai vir muitos jogos compatíveis, com certeza, a partir de agora. Exato. E de fato, existem também alguns controladores que você configura onde você quer que o botão toque na tela. Eu acho que se liga e a gente pode depositar ajuda na galera. Pra você configurar. É tipo a situação do controle do PS3 em determinados jogos. Não acredito que a experiência deve ser a mesma, mas já também quebra um galho maneiro. E de fato, acho que os desenvolvedores vão começar a lançar os jogos com a maior compatibilidade com o Gamepad, né, cara? Não, isso eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que vai vir com tudo aí. Então é isso aí, né, Daniel? É. E minha pontuação? Sua pontuação, vamos lá? Eu dou 10, pô. Você dá 10. Eu dou 10, tá profetado. Tu tava jogando aí, eu dei 9 sem jogar, mas... Sem jogar, exatamente. Eu tive uma ótima experiência. Tá certo. Então galera, muito obrigado por estar acompanhando a gente no canal. Dê aquele like, tá? Não fique com vergonha, tá? Pode se inscrever no canal, compartilha. Muito obrigado. Usar aquela frase, de onde veio esse tem mais, galera. Então pode ter certeza, se você for nosso inscrito aí, você vai receber muita novidade. Ainda mais esse ano que tá se iniciando aí. 2016 aí, galera. Tamo junto, todo mundo. Um abraço, valeu! Um abraço, valeu!